Preparar! Elas fazem! Preparar! Elas fazem! É o Tornal de Pop! Oh, pop, pop, pop! Eu passo o ano inteiro esperando esse dia! No Natal Branco eu conheci um amigo diferente! A tia é legal, ela brinca comigo! Eu gosto muito quando ele faz aviãozinho comigo! Eu gosto quando a gente conversa! Eu amo quando ele me dá aqueles abraços bem fortes! A tia ficou muito feliz quando ela me viu! O tio canta e dança bem engraçado! Eu amo essas crianças porque elas são o próprio Cristo!